Diretamente é, restante Love Pack JK no beat, o cara é sinistro Olha os men, ó põe na caça das naves E voltou de nave zera Na sexta nóis entocou a Transalp E no sábado nóis trouxe a tenera E mais tarde tem baile na quebrada Partiu com a madela Cordão de ouro Rolex no pulso e na mordedeira E hoje tá quase, bora diz que minha ame, bora me deseja Fazer um collab na mente dos cachava Que meu sonho era besteira E hoje nós tá bem No toque dos tron, tem mais cê diz bem É foco também, pode pata com o tana de cem E hoje nós tá bem No toque dos tron, tem mais cê diz bem É foco também, pode pata com o tana de cem Pode pata com o tana de cem Olha os men, ó põe na caça das naves E voltou de nave zera Na sexta nóis entocou a Transalp E no sábado nóis trouxe a tenera E mais tarde tem baile na quebrada Partiu com a madela Cordão de ouro Rolex no pulso e na mordedeira E hoje tá quase, bora diz que minha ame, bora me deseja Fazer um collab na mente dos cachava Que meu sonho era besteira E hoje nós tá bem No toque dos tron, tem mais cê diz bem É foco também, pode pata com o tana de cem E hoje nós tá bem No toque dos tron, tem mais cê diz bem É foco também, pode pata com o tana de cem Pode pata com o tana de cem Diretamente, restantes mafax Já toca no pitch, o cara é sinistro O cara é sinistro